O presidente de Portugal sancionou a lei que permite a eutanásia. Com isso, pessoas com mais de 18 anos podem pedir ajuda para morrer se tiverem uma doença grave e incurável. O presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, sancionou a lei depois de tentar impedir que fosse aprovada. Disse em nota que foi obrigado por dever constitucional. O projeto foi aprovado cinco vezes pelo parlamento nos últimos três anos. A versão final estabelece que a eutanásia só é permitida em casos em que o suicídio assistido seja impossível devido à incapacidade do paciente. Ou seja, o profissional de saúde é o responsável por aplicar uma substância letal a pedido do doente. Enquanto no suicídio assistido, o próprio paciente toma os medicamentos. Pessoas com mais de 18 anos poderão solicitar assistência para morrer se tiverem uma doença grave e incurável. Ou alguma lesão extrema que provoque um sofrimento insuportável. Críticos ao projeto dizem que o tema não passou por um referendo para que a população pudesse opinar. O governo tem agora 90 dias para definir os detalhes para a aplicação da lei. Um mês depois dessa data, a nova regulamentação passa a valer aqui em Portugal. Mas só para cidadãos, residentes legais e não a estrangeiros que queiram realizar esse procedimento. Na Europa, outros cinco países adotam a mesma legislação aprovada em Portugal. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Espanha e Alemanha. Suíça, Itália e Áustria liberaram apenas o suicídio assistido em casos de sofrimento intolerável e irreversível.